Presidente, boa tarde, tudo bem? Queria deixar aqui a minha fala bem simples e afirmativa, que hoje a gente pediu ao presidente, a hora do presidente, para estar vindo aqui o gestor da empresa WWS, para que ele possa explicar aqui o que está acontecendo, tendo em vista que conheço o Guilherme, respeito o Guilherme, gosto muito dele e eu acho que ele também tem que falar a versão dele, porque foi aberto uma CI aqui na casa e a gente não escutou diretamente ele, então ele vai estar aqui hoje, ele vai estar falando sobre o que está acontecendo também e eu quero deixar claro aqui que não tem nada contra vereador nenhum, ele não está vindo aqui para contestar vereador nenhum, ele está vindo aqui apenas para defender o trabalho dele e a gestão que ele está fazendo na WWS, então tenho dito.